Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies e Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e olha, a Epic simplesmente tá querendo me falir, cara, os caras tão soltando tanto skin, mas tanto skin, ainda mais com esse negócio da Ariana Grande que a gente tem hoje, eles tão soltando mais skins relacionadas a esse evento. Não relacionadas ao evento, mas que tem utilidade, cês vão entender do que eu tô falando. Que por sinal, o evento da Ariana Grande é hoje, às 7 horas da noite, eu vou trazer um vídeo aqui pro YouTube sim, pode ficar tranquilo, acho que por volta de 8 horas já deve tá o vídeo aqui no ar. Então a gente vai conseguir ver o evento aqui juntos no YouTube, mas eu vou assistir ao vivo também, 7 horas, eu já vou tá ao vivo já há bastante tempo já, não vou tá ao vivo mais nas 7. Se você entrar lá na Twitch, 5 horas da tarde eu já tô ao vivo, mas a partir das 6, 6 e pouco a gente já vai tá preparando e esperando pro evento começar. Então se você quiser acompanhar ao vivo você pode também, né, mas eu sei que muitos de vocês vão tá trabalhando, estudando ou fazendo outras coisas, então você pode voltar aqui no YouTube que a gente vai ter um vídeo bônuses hoje. Eu tô ansioso pra ver porque tem muita coisa que tá pra acontecer nesse evento, eu acho, né, tipo, acho que vai ser um evento bonito e é capaz da gente ter alguma coisinha da história ali também. E sim, meu canal da Twitch tá aqui embaixo na descrição, tá, acho que eu não falei. Bom, por que que a Epic tá querendo falir a gente? Primeiro, eles soltaram essa skin da Ariana Grande, que tá muito bonita a skin, a gente fez dois vídeos, fez o vídeo de ontem e anteontem jogando com essa skin. Só que fora isso, eles soltaram essas skins todas aqui. Vocês sabem que eu coleciono as skins femininas desde a terceira temporada, eu tenho todas as skins desde aquela temporada e tem algumas skins da temporada 1 e temporada 2 também. Eles soltaram mais 5 skins femininas e 5 skins masculinas aqui. E o que é legal dessa skin é o seguinte, vocês veem que ela tá aqui, ó, fica brilhando essa parte aqui de baixo. E o que que é isso? Ela reage à música, ao som. E você também tem essa opção de tirar essa parte também da reação dela em relação a áudio. Eu não sei se com bala também, ou nos tiros que a gente der dentro do jogo, barulho de carro, vai fazer isso subir. Mas eu sei que a música faz subir. Se a gente pegar a skin aqui, ó, ela fica piscando um pouquinho, mas se eu pegar e mandar o passinho dinâmico, olha como chega até lá em cima. Chega até aqui na parte, acho que é do sutiã dela aqui em cima, chega a piscar também. Pisca ali rosa, tá vendo? Então a skin é muito maneira. E tem um detalhe, você consegue mudar a cor dela. Então aqui a gente tá com a cor preta, a gente pode colocar a cor branca. A gente também consegue tirar o efeito, né, como tava aparecendo lá. Mas a gente pode também trocar a cor do efeito. Então o efeito pode ficar branco, pode ficar vermelho, amarelo. Todas essas cores que estão aqui embaixo, que vocês conseguem ver. Na verdade tem algumas que minha câmera tá cobrindo. Pronto, agora vocês conseguem ver tudo. Então pra cada skin dessa, é a mesma coisa. Só que com modelos diferentes. Então a gente tem essa modelo, tem essa modelo, essa daqui, essa daqui. E tem uma mais pro final aqui, que é essa daqui. E tem os modelos masculinos, que é esse cara, esse cara, esse cara, esse daqui e esse daqui. Fora isso, também tem essa emote aqui que eles colocaram, né. Coisas de show, né. Se você já foi num show, muita gente acaba fazendo isso. Eles pedem, o artista que tá ali cantando, fala todo mundo, pega o celular, bota no alto aí. E aí fica aquela imagem bem bonita de cima, tem várias filmagens. Então tá aqui, acenda a luz. E também tem essa daqui, que é abraço de urso. Que é pra você poder abraçar alguém. Eu ainda não testei essa daqui. É uma pessoa dentro do jogo, você faz isso, a pessoa vem e te abraça. E isso não é tudo. A Epic acabou soltando mais uma. Ah é, você consegue comprar em pack aqui, tá. Eu comprei no pack, que seria 6 mil todas elas. Acabou sendo por 2.800. É muita coisa mesmo assim. Se você quiser pegar qualquer uma dessas skins aqui, já tá sendo ótimo já. As skins estão bem legais. Mas lembrando vocês, só compra a skin que você achar legal. Não porque eu achei legal, ou porque eu peguei, ou porque outra pessoa falou pra você. Você achou legal a skin? Não importa o que os outros achem. Você pega ela se você puder. Você tem que se sentir confortável com ela, e não o que eu acho dela. Eu pego as skins e eu mostro pra vocês aqui na jogatina frenética. Sempre que dá, né? Porque as partidas são muito insanas. E a Epic também soltou mais uma skin aqui, que pelo menos você não me lembra. Não tinha essa skin aqui. Essa daqui, ó. Eles soltaram essa skin que tá bem legal. Ossilustroso. Essa skin aqui, ó. É a caveirinha que a gente já conhece já. Só que com uma versão toda neon. Existe a versão masculina também, né? Que seria tipo o Skull Trooper, que é esse daqui o patrulheiro de festa. E ele tem alguns estilos. Essa daqui não tem estilos. Ela é tipo só assim. Olha, eu coloquei ela aqui. Não tem nada, ó. Não tem a parte de eu botar aqui e editar. Tá uma skin bem bonita, cara. Eu achei bonita. Chama bastante atenção. Pra festa lá, vai ser uma skin legal. Não vejo, tipo, ela sendo bastante usada nas partidas, não. E já o patrulheiro, se você nunca viu, ele tem alguns estilos. Esse estilo daqui foi de um show que eu participei e eu acabei ganhando. E agora tem esse daqui, o neon. E eu simplesmente, só por ter ele, eu já abri aqui. Já apareceu assim, já pra mim. Que eu acho que tá bem legal também. Bom, então era isso. Eu queria mostrar essas coisas pra vocês. A Epic realmente tá querendo falir a gente, cara. Nossa Senhora, é muito VBuck, mano. Sério, de duas semanas pra cá, eu acho que eu gastei mais de 20 mil VBuck. Não tenho certeza, mano. Mas foi um absurdo. Foi muita coisa que veio. E eu queria também agradecer a todos vocês que me apoiam. Thank you very much. Vocês não têm noção do quanto que vocês me ajudam quando vocês usam o código Patriota. Se você não sabe como usar, é só ir ali embaixo e apoiar o criador. Bom, vou lá botar o nome Patriota e você já tá me apoiando. Thank you very much a todos vocês que me apoiam. Aqui estão algumas pessoas que colocaram o meu código lá e me marcaram no Twitter. Thank you very much, pessoal. Muito obrigado mesmo. Bom, agora que vem a decisão. O que eu quero fazer aqui, olha, eu gostei bastante dessa skin, mas eu vou te falar que dessas 5, 6 skins, são 6, 6 skins que estão aqui, a que eu mais gostei foi essa daqui. Eu achei muito legal. E ela já veio já com isso daqui, mano. Com a bota dela ficando rosa ali, que eu acho que eu vou jogar com ela. Eu não vou nem colocar uma mochila, que é pra gente poder conseguir enxergar aqui se vai chegar aqui na hora que a gente atirar ou não. A gente dá um tiro no alto ali pra ver se vai chegar a cor ali. Então a gente vai jogar com essa skin. Separei aqui, deixei isso daqui também. Eu só coloquei essa daqui também pra ser caso a gente consiga ganhar, a gente mandar isso daqui, né? Mandar um adeus ali pra todo mundo acendendo a nossa luz. Ladies and gentlemen, let's go! Olha, tô no hype. Hoje tem esse evento, eu tô ansioso, mano. Eu aposto que muitos de vocês estão ansiosos também. E fora que é um show da Ariana Grande, que muitos de vocês são fãs e vão querer ver também. Let's go! Vamos ver o que a gente consegue fazer. Gentlemen, ladies, vambora. Vamos fazer a nossa queda aqui. A gente tem que testar, não pode esquecer de dar um tiro. Acho que na hora que eu estiver atirando aí vocês vão conseguir ver. Mas eu acho que o tiro não faz o negocinho dela subir. Caraca, mano! Quanta gente caindo aqui! Por quê? Why? Mano, tá maluco. Tomamos. O cara já me achou uma pump, velho. Nossa. Olha o item do cara, velho. Olha os itens dos caras, velho. O cara tá só escaneando dali. Ele tá com um sniper monstro. Pera, time. A gente tem que fazer uma jogada. Tá maluco. Tá maluco. Deixei ele maluco. Esse outro foi pra onde? Ele vazou. Beleza. Só coisa tá feia, mano. Caraca, caiu 40 pessoas aqui. Nunca vi isso. Os caras não são ruins não, galera. A galera é viciadaça que tá jogando isso aqui. Tá. A gente não tem shield. Rick. Obrigado, Rick. Era isso que eu ia perguntar pra você, mano? Putz grila esse Rick. A gente boa demais. Beleza. Tá. Deixa eu dar um tiro aqui. Pera aí. Olha pra perna dela. Não vai. Em compensação. Ó. É, time. É isso aí. Olha isso aqui, mano. Tinha um escudo aqui em cima e eu não vi, mano. Aê. Tá, galera. É o seguinte. A gente precisa farmar muito. Duas balas de sniper. A gente tá lascado. A gente tá lascado assim em nível... Eu vou descer aqui. Eu poderia voar? Poderia, mano. Não tem material, mano. Não tem material. Tamo zoado, time. Tamo zoado. The zoade is real, mano. The zoade is real que a gente tá. Vamos mandar isso aqui. Farm concluído. Vi essa R aqui no caminho. Essa R azul pra eu pegar. O problema é que tem esse ovinho aqui, mano. Esses ovinhos ficam tudo loucos quando tu chega perto. Vou sair daqui logo. Vi muita construção pra lá, pra cá, etc. Eu acho que eu vou subir aqui na arena... Tá, eu ia subir na arena grande ali, mas não vou mais não. Eu vou ali, ó. Eu vou ali que é onde o bicho tá pegando. Elas tão tretando. A gente tem que ficar de olhos atentos aqui, mano. Porque a gente tá na... Tá no vício. Deixa eu ver se eu já enxergo eles. Deu um tiro raso ali. Eu acho que ele levou. Não levou. Putz, vou usar, mano. Tem mini aqui embaixo. É só lembrar disso. Não revelei os caras, eu acho. Não revelei. Vambora, vambora. Agora sim. Vou dano. Acabou minhas balas, mano. Aí não dá. É assim aqui, mano. Tá a lei do cão, mano. No Fortnite. Se eu treta com o cara, já vem gente logo em seguida, mano. E esse, no caso, fui eu. Ainda bem que fui eu, né, mano. Não precisei tretar com o mano. Cara, o nosso loot tá bom pra caraca já, viu? Tá bom pra caraca mesmo. Eu tenho que ficar atento pra não... Ele vai pegar o Shidon. Caraca, sério que eu fiz isso? Como? Mano, como? Chegou mais um, ó. Olha o Studge. Olha o Studge chegando. Ó. É um atrás do outro, velho. Não para. Ó, três. É bizarro, mano. Tô falando pra vocês. Quebra, 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 quebra. Tá, mano. Tá muito emaranhado isso aqui, velho. Tá, mano. Tá, mano. Tá muito emaranhado isso aqui, velho. Tá, zoando. Chegou outra. Tô falando, time. É o emaranhado de gente, velho. É o third party do third party do third party do third party do third party da cracudância do let's go e é competitivo o bagulho. Tô falando, mano. A gente tem que jogar smart, mano. Que isso, mano? What? Não vai, não. Nossa, eu errei por muito pouco. Não vai me caçar, não, mano. Eu vou te caçar, meu amigo. Essa sniper é boa demais. Eu vou sentir muita falta dela. Muita, muita. Esse item aqui é roubado, mano. Pra caraca. Eu consegui marcar a saída desse cara do jeito que eu marquei ali com total e completa ciência de onde o cara tava o tempo inteiro. É muito forte, mano. E aí tu mistura com a sniper que é forte pra caramba também. Olha lá em cima, tretando. Cara, olha só. Vou te falar. Curado eu vim aqui pra cima. Eu vou descer. Vou nadar. Vou adiantar minha safe. Marcar o meio dela ali, mais ou menos. Vou vazar, velho. Então a gente recua um pouquinho. Vem pro meio da parada. Fica mais tranquilo. Daqui a gente pega um groundzinho bom, né? Uma posição boa pra pressionar os caras. A gente tem uma sniper e 44 balas, mano. Então eu vou aproveitar o máximo que eu conseguir dela. Só não consegui mandar a nossa dancinha, né? Não teve muita relevância a dancinha. Que bala, meu amigo. Ele nem viu de onde veio. Esse aí, mano. Esse aí ficou triste demais, velho. Tá. O que eu preciso fazer é proteger a nossa... Eita, guarda agora e segurar. Agora quem tá vindo. Mano, essa foi linda. Essa daqui eu posso até mandar pra ele. Vou mandar pra ele aqui, ó. Vai. Oh, yeah. Tuku, 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 tuku. Errei por muito pouco. Tuku, tuku. Tuku, tuku. Que era pump dele. A sniper é boa demais. Eu não posso tomar uma na cara, né? Se eu tomar uma na cara, eu vou ficar triste. Aceito, aceito. Eu quebrei o jump? Não Posso voltar pra minha posição O privilegiado Aqui no game Olha ele subindo aqui Mano Eu não sei Esse cara tava gravando um vídeo Quase ter medo Tá louco Eu não vi ninguém jogando com o Pegatron Eu tenho uma quest pra pegar essa porcaria É a terceira vez que eu vejo esse item no jogo É aqui, eu não consigo nem usar ele, tá ligado? Ele tá ali longe Ladies and gentlemen Eu consigo botar minha mira Peraí, agora sim, calma aí Eu quero ver aqui com... Agora sim Aí, a gente consegue ver a bota dela Ladies and gentlemen Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo O que você achou dessa coleção de skins Tá ansioso pra hoje à noite? Não se esquece A gente tem um vídeo bônus hoje à noite, né? Não vai sair às seis Vai sair oito horas da noite A gente tem aqui o evento da Ariana Grande Pra gente assistir junto Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E a gente se vê Ah, moleque A gente se vê hoje à noite Amanhã de manhã A gente se vê todo dia Valeu Falou Pra gente outro Os comentários O que você acha da gente? E aí E aí